Pois é, meus amigos, vocês estão preparados para conhecer o tênis que Michael Jackson usaria em uma trilha? Depois da vinheta, vamos lá, produção! Olá, eu sou o Sérgio Garcia da Equilibrio Esportes e antes de mais nada, nunca te pedi nada, então vamos lá, se inscreva no nosso canal para acompanhar, que você acompanha tudo o que acontece no mundo da corrida, do trail, do esporte, tudo o que tem de novidades nós trazemos por aqui, não só o review de produtos, mas muita resenha, muita entrevista com atletas de superação de vida, de recordes, provas que acontecem no Brasil, beleza? Fique conosco! Vamos lá, Columbia Trinity FKT, a inovação do Trinity, rapaz do céu, como eu vou apresentar esse tênis? Eu pensei em colocar ele no pé e fazer um walker aqui para vocês, eu sou muito talentoso nisso, acreditem! Mas não ia ficar bom, vamos lá, enfim, bom, eu vi que a Columbia realmente ousou no estilo do tênis, é bem style, para quem não sabe, não está familiarizado com a marca, a Columbia é uma das maiores marcas de montanhismo do mundo, tudo quanto é filme, documentário que você vê de aventura, principalmente em terras geladas, você vai ver alguém com produtos Columbia, ok? O lema da Columbia, da idealizadora da Columbia é, eu gosto muito desse lema, está perfeito, agora faça melhor! Então, eles realmente trabalham assim, com uma destreza nas peças, com uma entrega de tecnologia de qualidade, que quem veste Columbia não abre mão, é Columbia e pronto, é Columbia Lover, né? Pela qualidade que eles entregam em seus produtos, ok? Bom, o Trinity AG, acho que era essa a sigla, fez muito sucesso, tem um review aqui, coloca aí produção, por favor, ourocardia, no ano passado, e aqui vem a inovação dele no Trinity FKT, ok? Que é uma proposta mais parruda ainda, para aquele terreno bem lamacento, então aumentou 1mm aqui no grip, o grip do anterior era 4mm, ele está com 5mm de grife, é um grip já bem agressivo, para você realmente pegar lama, trilha técnica com ele, ok? A estrutura de cabedal manteve-se a mesma, então quem usou sempre falou muito do conforto dele, eu usei, o que esse tênis tem de diferenciais e por que eu vou escolher esse tênis? Bom, a estrutura de cabedal dele, o conforto que ele traz e drenagem de água, são excepcionais, ok? O contraforte do tênis dá uma segurança aqui para o seu pé, para não ter giro, coisa desse tipo, espetacular também, você vê que ele é flexibilidade zero, que é exatamente para a trilha técnica, para ele não movimentar junto com a instabilidade do terreno, para deixar você bem estável. Ele tem uma placa de retorno de energia, para que você consiga receber isso de volta na sua passada, e um sistema, não vou falando dos nomes, tá pessoal, porque você não vai decorar nenhum deles, nem eu, mas vou explicando o que tem no tênis, que eu acho que é o mais importante. E um sistema de estabilidade para o médio pé e conforto aqui no médio pé, que é onde você mais sente na trilha, ok? Esse tênis, ele tem zero costura, então você não vê nenhum ponto de atrito por dentro do tênis, o que na trilha, isso é muito importante, porque é muito fácil causar bolha, machucar algum ponto, arrancar a pele, e todo mundo que usou falou muito bem do conforto. E o sistema de amarração dele, a lingueta dele, vê se dá para ver aí, ó, eu acho que não, mas ela é unificada com uma tela, tá, um elástico, e o cadarço é colocado de uma maneira que quando você aperta, ele realmente abraça todo o seu pé, deixando você com muita segurança, muita confiança para descer nas trilhas, principalmente por conta do grip dele. Repara no desenho da ranhura, o que eles colocaram aí no grip, ó, como ele começa aqui para fazer o corte da terra-tração na subida, e aqui como eles montaram para te dar uma freada, e o tênis continua aqui, ó, para segurar muito na descida, ok? A Columbia hoje ela patrocina os maiores atletas de trail running do Brasil, que é Rogério Silvestrin e Ledisa Saltori, é legal isso, saber que esses atletas vestem e performam muito bem com Columbia, então hoje é a marca dos campeões, como outras marcas patrocinam outros grandes atletas também no Brasil, mas hoje os que estão melhor posicionados no ranking aí, ITRA, são patrocinados pela Columbia, ok? E é uma marca que está no cenário do trail mundial, foi o TMB até dois anos atrás, agora quem está em uma outra marca, e é um tênis que entrega muito, a entressola dele, quem tem o Trinity do ano passado, falam que está com o seu tênis com 800, mil e poucos KMs rodados, o tênis está inteirão ainda, então a marca que vale apostar, ok? Para você conhecer. O tênis ele está com 310 gramas, o que não é dos mais leves, ok? E conversando com a Columbia, com o gerente de produtos, ele me falou o seguinte, Sérgio, toda a estabilidade e conforto que o tênis entrega, justifica cada grama que tem nele, e realmente você não sente esse peso com o tênis no pé, eu fiquei com o tênis um bom tempo no pé, e você não sente realmente que está com o tênis pesado no pé, tamanha a sensação de conforto que ele entrega. E quem também está na trilha, vamos e convenhamos, não vai ser uma diferença de 40, 50 gramas, o tênis que vai fazer a diferença na sua performance, visto que a gente corre com uma mochila com 2, 3, até 5 quilos de carga dentro dela, né? Então, vamos combinar que não é isso que vai mudar na sua performance, se o tênis te traz conforto e segurança, acho que são os principais requisitos aí, ok? É isso, você tem o card aqui para ir direto para a loja para comprar, aqui embaixo um cupom de desconto espertão aí, para você adquirir o seu Trinity FKT, e me conta se você já usou algum produto da Columbia, qual a sua experiência com a marca, o que você gosta, o que você não gosta, interaja aqui conosco, a gente gosta muito de ler os seus comentários, beleza? É isso, até a próxima, fui!